Rocha, ai miséria De beijar sua boca e dormir De coxinha eu vou por você Um love, love com você Um love, love com você Eu já me superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já me superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez E não se reirei Eu tenho uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de ornar seus históricos Sentiu saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa você Um love, love com você Um love, love com você Eu já me superei Eu já me superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Eu já me superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Assofizeiro Mas se é boa Se eu dissesse que tá tudo bem Estava mentindo, mentindo pra você A marca do sol e o sol que deixou logo Em menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul Por isso eu vou, essa gelada eu vou beber Em homenagem de saudade que eu estou Da minha cheirosa Que ainda nesse mundão é que eu não era de volta Nessa zona não vou beber Essa zona não é que eu estou Da minha cheirosa Se ela nunca vai com esse mundão Onde ia acabar agora? Se eu dissesse que tá tudo bem Estava mentindo, mentindo pra você A marca do sol e a marca do sol e o sol demonstra Que você deixou a menina Quem não ajuda na minha frente Onde não vou estar de volta Essa gelada vai beber Em homenagem de saudade que eu sou Da minha cheirosa Que saudade que você Onde ia acabar a volta Acha que você não vai com esse mundão Tá rosto sem você, tá rosto Tá aqui nem cachorro, que abandonado, jogado no fio Tá louco sem você, tá rosto, calor faz frio Minha alegria que sumiu, eu e Celinha Somino de coxinha, adeus, bebe, ave Maria E tal noite e dia, e eu seria E só lindo, tá rosto, lindo pra voer Amoreco, amoreco, se não voltava é para a noboteco Amoreco, amoreco, que saudade Do nosso, nheco, nheco, do nosso, nheco, nheco, do nosso, nheco, nheco Tô com saudade do nosso, nheco, nheco, do nosso, nheco Tá rosto sem você, tá rosto, tá que nem cachorro, que abandonado, jogado no fio Tá rosto sem você, tá rosto, no calor faz frio Minha alegria sumiu, e nhe sumiu E é, Deus eu, é Deus do céu Ave Maria, amoreco, 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 se não voltava é para a noboteca Amoreco, amoreco, se não voltava é para a noboteca Tô com saudade do nosso, nheco, nheco, do nosso, nheco, do nosso, nheco, nheco Diga, tô dentro, pra um novo amigo, sem medo da alergia Alegra, alívio rápido Sem te derrubar Os virou Ana Prado Viu, Róis? Deve tá muito bom aí Pra você ligar nessa hora A sua foto não condiz O que se está falando agora Achou mais um Que incomum E nos pés aqui é a nossa história Mas eu achei E ele fez O que se está fazendo agora Ela está no Viva Voz Quero você falar de nós Ela falou pra te contar Que se você não quer fazer amor A gente tá E você só não ouve a voz Ouve você falar de nós Ela falou pra te falar E não é fazendo o que a moqueta Flora Prado É sucesso Achou mais um Que não é fazendo o que a moqueta Que não chegou nos pés da nossa história É sucesso Música ouvindo a voz das antigas do Zé Augusto Nunca imaginei que você quisesse de mim uma noite só de prazer uma trans apenas tudo que você me falou dói no meu coração loucura cheia de sedução mudou a minha vida não dá pra esquecer a emoção que senti por você com tudo que não posso crescer eu te quero não dá pra esquecer a emoção que senti por você e tudo que não pode ser eu vou beijo por beijo sonho por sonho sonho, sonho carinho por amor paixão por paixão sonho por paixão beijo por beijo sonho por sonho sonho, sonho sonho carinho por amor paixão por paixão paixão por paixão não dá pra esquecer a emoção sonho, sonho por paixão que senti por você e senti por você por tudo que não pode ser eu te quero eu não tenho tempo eu não tenho tempo a perder uma solidão na hora que você me quiser eu vou eu vou beijo por beijo beijo sonho por sonho sonho, sonho sonho carinho por amor paixão por paixão 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 Você pode controlar a temperatura de casa usando apenas a voz Se você não for um cachorro Coração Diz pra mim Por que é que sempre, sempre desse jeito? Coração E o desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo, não deixa a saída Não dá mais Mas agora aguenta o coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que tinha perdão Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta o coração Sei que não tem mais salvação Seja pronta e esquece que você Sou eu Coração 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 E esse desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer Pra esquecer Pra esquecer Coração Coração E esse desejo e nada mais Coração Coração Amar não é nenhum brinquedor Agora aguenta o coração Você não tem mais salvação Você é pronta e esquece de você Sou eu Forra das antigas Magníficos Sem você eu não teria Motivo algum para te ver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Você é pronta e demais Teu amor pra mim se faz E não pode se acabar Jamais Vem Que eu te quero Amor Eu Sempre fui e sou O seu Verdadeiro Amor Amor Não Deixe tudo Pra depois O que houve Entre nós dois Só o tempo Pode Realizar Corrô Das amigas Das amigas Sem você eu não teria Motivado Motivo algum para não se Fermos Feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo Pois eu te amo demais Teu amor pra mim se faz E não pode se acabar Jamais Vem 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 Que eu te quero Amor Deus Sempre foi e sou O seu Verdadeiro Amor 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 Sérgio Luiz, no calor do meu sorriso Vem lindar também Vem beijar a minha boca E provar desse meu senhor que ninguém mais tem Vem amigo no balanço Só por não vem do sapon E para onde que que vá? Não esqueça meu amor, você não está só E para onde que que vá? Não esqueça meu amor, você não está só Lembro das tuas loucuras Quando eu for embora Você deixou atrás Lembro dos meus flaws Que não tive culpa E te amei demais Só depois de tanto tempo desse sofrimento Encontrei a paz Você me reconheceu E sem mim não tem paz Estou querendo ver você aqui Não quero ver Não quero ver Estou querendo ter você aqui Vem menina, sem juízo Você também quer Não quero nem saber Não quero nem saber O que eu vou ser O que sofreu por você Estou querendo ter você aqui Vem menina, sem juízo No calor do meu carinho Vem me enganar também Vem me chorar minha boca E provar desse gocinho Que ninguém mais tem Vem dançar Mega comigo No balanço do sapon Vem dançar E para onde que é que vá Não esqueça Meu amor Você não está só E para onde que é que vá Não esqueça Meu amor Que você não está só Lembro das tuas loucuras Quando eu for embora Você jogou atrás Eu lembrei todos os sonhos Mas não tive culpa E te amei demais Só depois desse sofrimento Desse sofrimento Encontrei a paz Que reconheceu Que sem mim não tem paz Mais uma das Anguilhas Mocionais Que não dá MD Flash Pegue por Poder me enganar Esse quilômetro Quilômetro Se separar Sei que ela acaba Voltando Vem logo Te procurar Mesmo que fique Com outra Sentando E esquecer Sei que ela acaba Voltando Vem logo Te dizer O nosso amor é como tatuagem Isso aí não é esgotado E colado E no meu esporte É o coração O nosso amor é como tatuagem Isso aí não é esgotado E colado Pouco importa É o coração Não adianta fugir de mim Melhor admitir É amigo que você ama Não adianta tentar esquecer Porque não é ser só pra você E é amigo que o coração te chama O nosso amor é como tatuagem Isso aí não é esgotado E grudado Pouco importa É o coração O nosso amor é como tatuagem Isso aí não é esgotado E colado Pouco importa É o coração Pode milhões e milhões de quilômetros Se separar Se separar Sei que ela acaba Voltando Vem logo Te procurar Te procurar Mesmo que fique com outra Sentando Te esquecer Te esquecer Sei que ela acaba Voltando Vem logo Que te dizer O nosso amor é como tatuagem Isso aí não é esgotado E colado Bem mais forte O meu coração O nosso amor é como tatuagem Isso aí não é esgotado E colado Pouco importa É o coração Não adianta Não adianta Tentar fugir Melhor Admitir É a mim que você ama Não adianta Tentar esquecer Pois eu sou só pra você É a mim que teu coração Te chama O nosso amor é como tatuagem Isso aí não é esgotado E colado Pouco importa É o coração O nosso amor é como tatuagem Está grudado E colado Pouco importa É o coração É a roupa de jantar Viu? Viu? Só isso aqui aí Viu? 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 Viu Viu? 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 E nós dois, pela sua companhia, caminhando na mesma direção É certo que um certo dia, a vida nos separa, em alguma estação Pro flores em vida, seu sorriso me iluminar As lágrimas de despedida, não estarei tão perto, pra enxugar Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor Do nosso amor Quero flores em vida, seu sorriso me iluminar As lágrimas de despedida, não estarei tão perto, pra enxugar Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor Obrigado a todos, tchau, foi!